Mátis escuro prateado Estrelas bordando o céu Noite linda sobre a ronda Montando poncho e chapéu Chegou cantando segredos Do ventre largo dos campos E as horas bailam serenas No corpo dos pirilampos E as horas bailam serenas No corpo dos pirilampos Ai noitesita gaúcha Acalentando o sono da tropa Que vai deixando a querência Em direção a Pelotas O vento da fronteira Murmura no pastizal E a lua se banha no ar Por entre o água pesa Depois vaidosa repousa Sobre os apelos do arreio Luzindo argolas da cinja E o aço branco do freio Luzindo argolas da cinja E o aço branco do freio Ai noitesita gaúcha Acalentando o sono da tropa Que vai deixando a querência Em direção a Pelotas Até imagino a morena Na penumbra da janela A procura de uma estrela Que eu um dia marquei pra ela Pois quem tem noites de ronda No céu grande das retinas Consegue acender estrelas Nas púlpilas de uma china Consegue acender estrelas Nas púlpilas de uma china Ai noitesita gaúcha Acalentando o sono da tropa Que vai deixando a querência Em direção a Pelotas Ai noitesita gaúcha Acalentando o sono da tropa Que vai deixando a querência Em direção a Pelotas